DJ NANO Vá pô, vá pô, vá pô Joga a buda no saco Vá pô, vá pô Vá, vá pô, vá pô Ela desceu, foi do busão, com chupão no pescoço Caralho, tá fudendo com outro Tá fudendo com outro Tá fudendo com outro Marca de batom, na cueca dos outros Tá fudendo com outro Tá fudendo com outro Tá fudendo com outro Que jenando E eu também de Nova York, mas de Lava Jéssica Mostra aí, pô, é o retorno do dia, pô Pita, a metade dos baile, a monelão Vapu, 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 vapu Joga a puta no saco Ela desceu foi do busão Com chupão no pescoço Desceu foi do busão Com chupão no pescoço Caralho, tá fudendo com outro Marca de batom na cueca dos outros Tá fudendo com outro Vapo, 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 vapo Viva também de Nova York, vai de Lava Jester Vota aí, pô, é o retorno do dia, pô Eita, é a metade dos bailes Sou mandelão